Olá! No dia 1º de junho, os vereadores aprovaram um projeto de lei. Esse projeto altera a lei municipal que prioriza a vacinação contra a Covid-19 aos professores. De acordo com a nova redação, será facultativo aos professores e funcionários da educação o exercício da atividade de forma presencial, enquanto o município não disponibilizar a vacina. Também na sessão plenária do dia 1º de junho, passaram em primeira discussão dois projetos de lei. O primeiro projeto reconhece como essencial os estabelecimentos de prestação de serviço pet shop, banho e tosa. Isso em períodos de calamidade pública e pandemia. Já o segundo dispõe sobre normas relativas à livre iniciativa e ao livre exercício da atividade econômica. O mesmo projeto traz disposições sobre a atuação da administração pública como agente normativo e regulador. A Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída para investigar as ações e possíveis omissões do governo municipal nas ações realizadas durante a pandemia de Covid-19, realizou duas oitivas. O primeiro a ser sabatinado foi o secretário municipal de saúde, Guilherme Ribas, que respondeu aos questionamentos dos vereadores por aproximadamente quatro horas. Já a segunda autoridade a prestar depoimento foi o secretário de licenciamento e desburocratização, Everton Falk. Veja mais detalhes sobre os esclarecimentos prestados pelo Executivo no site da Câmara. O diretor do Hospital Regional, Elvis Prestes, esteve aqui na Câmara pedindo apoio do Legislativo a fim de buscar emendas parlamentares com deputados e senadores para aquisição de insumos e medicamentos para a instituição. De acordo com o diretor, a pandemia do Covid-19 afetou a cadeia de suprimentos de modo semelhante ao que ocorreu na Segunda Guerra Mundial. Siga acompanhando o que acontece aqui na Câmara de Vereadores de Santa Maria, no site e nas redes sociais. E não deixe de se inscrever no nosso canal do Youtube, que é o TV Câmara Santa Maria. TV Câmara, a tela da cidadania.